Bom, e isto não são passos de mágica. Realmente, passos de mágica é aquilo que nós hoje aqui também trazemos com o Frederic da Silva, que é uma grande vedeta da magia em qualquer parte do mundo e cujo eixo se situa não entre Portugal e Paris, mas entre Paris e Las Vegas. Las Vegas, é verdade. Exatamente. O Frederic da Silva está aqui hoje não só para nos falar um bocadinho da sua carreira, mas também, sobretudo, para nos falar de uma iniciativa que vai decorrer no dia 21 e 22. Olá, está bem? Estão ligados? Tudo bem? Isto por dias 21 e 22, portanto, quando sei o seu talento levam, por exemplo, a ter posto a sua assistente a flutuar nas águas de Moreia, não foi? Ah, você já sabe disso. Mas isso não vai acontecer com o Rosco agora. Eu vinha mais por cima. Ah, é. Um dia temos que fazer isso com o Júlio, talvez. Quero-me pôr a flutuar. Com o Júlio? O Júlio é ótimo para flutuar. Podemos sentar? Talvez é melhor sentar. Não tenho que flutuar aqui, por não? Não, não, não. E, por exemplo, outra coisa. Sei também que andou a conduzir nas ruas de Las Vegas com os olhos tapados. Foi. Eu vim com presentes, Martins. Também? Oi, tem que cair o microfone. A Martins já está aparentada. O que é que... Então, com um luso-descendente tão simpático. Com uma flor... O Frederico sabe que é ilusionista desde cinco anos, não é? É isso. Exatamente. Muito agradecido. E, Júlio, eu também queria trazer um presente para si. Agora, reparem-se. Eu queria dar a minha varinha mágica, mas também esqueci-me da varinha mágica. A única coisa que encontrei parecida era uma palha. Não fica desanimado, está bem? Não, não. Se você quer, pode-se dar a palha, não. É sim, mas será que esta palha também tem magia? Eu trouxe comigo um guardanapo. Vou pedir à Marta que pode examinar esse guardanapo. Bom, mas, de facto, o guardanapo é ordinário. O que é mágico assim é a palha, porque temos a ilusão que a palha mexe sozinha. Mas, repare, se eu disser abracadabra, podemos fazer para ser um cóctel para o Júlio. Mas onde é que ele fez isto? Bravo! Mas onde é que ele tinha... Vocês perceberam alguma coisa? Eu não percebi nada, mas foi muito engraçado e muito simpático foi. Eu acho que uma das coisas que os mágicos mais gostam é de gozar connosco. Júlio, por favor, diga-me alto quando quiser. Alto! Alto aqui nesta carta. Vamos mostrar à câmera. Marta também. Exatamente. Ok, então vamos a isso. Repare. Uma carta dobrada em dois. Em quatro, o sete de ouros. Ah, é extra. Fui eu que mandei parar. Fui eu que mandei parar. Júlio! Fui eu que mandei parar, mas não puse a carta dentro da boca. Garanto que não. E isto não é gravado, é em direto. É, exatamente. Estamos em direto e, justamente, eu trouxe um último presente, que é uma coisa muito rara, que é um baralho de cartas. De cartas invisível. Marta, também é... Está a usar comigo. Agora é. Está a usar comigo. Marta, eu vou pedir que abres esse baralho de cartas invisível. Vamos dar a caixa, aliás, ao Júlio. Onde é que está a caixa? Deve guardar a caixa. Pronto. Guarda a caixa. Marta... Eu vou estar com medo. Marta, vou lhe pedir que baralhe esse baralho. Ah, ok. Espero que estão... Nunca baralhei tão bem. Ah, aliás, pode... Agora sim, Marta, eu quero que confirmes aos nossos amigos telespectadores em casa que nós não preparamos nada, não somos amigos. Não. Mas podemos ser. Ah, parecias contente a propósito disso. Podemos ser. Podemos ser, Frederico da Silva. Marta, vou-te pedir que penses numa carta qualquer. Mas não digas. Está bem? Já pensado. Vou-te pedir agora que procures a carta invisível no baralho. E quando vires a carta, basta dizer que viste a carta. Já vi. Já viste? Vou-te pedir então que pegues nessa carta e que a voltas ao baralho, mas no outro lado. Tirar para a câmera ou para mim? Não importa, mas tem que ser no outro lado. Pronto, está bem? Agora fecha o baralho. E baralha novamente até a Marta não saber em que posição está a sua carta. E agora vamos pegar nas cartas, no baralho. Peço que ponha as cartas novamente. Isso tudo parece um bocado de loucura, parece impossível, mas na verdade é que a Marta pensaste numa carta, colocaste a carta virada ao contrário. E esse baralho que até agora estava invisível vai ficar a ser visível. Vou-te pedir que verifiques se há alguma coisa dentro aqui do meu bolso. Não pode ser o Júlio. O Júlio já... O Júlio não quer. Não. Não quer, pois não. Marta, só... Vocês começaram agora a ser amigos. Pronto, só... Só sobrevoquei. Eu tenho que ir lá. Bom, então é assim. Esse baralho de cartas que até agora estava invisível vai ficar a ser visível. Estamos a rir, mas de facto o que vai acontecer agora é realmente impossível. Nesse baralho, Marta, tu pensaste numa carta e colocaste essa carta virada ao contrário. Pela primeira vez em voz alta, para os espectadores e para nós todos, vou-te pedir que me digas qual é a carta que viraste ao contrário neste baralho. Posso mesmo dizer? Podes. O coração de copas? O as de copas? O as de copas. O as de copas. Estava a ficar muito assustado. O as de copas. O as de copas. Uma última vez peço que digas, porque é verdade, que nós não combinamos absolutamente nada. Não. Pronto, podias ter pensado em qualquer das 52 cartas, mas agora veem, porque eu, nesse baralho, de facto, não tenho rigorosamente nenhuma possibilidade, porque apenas existe uma carta virada ao contrário. Marta, vou-te pedir que pegas nessa carta e que mostres à câmara, porque esta é de facto o as de copas. Há uma coisa que eu quero dizer, que nós nem trocámos nem uma palavra com o Frederico antes do programa começar. Nada. Acabámos de ser apresentados neste... Não, eu dei-lhe um beijo, o primeiro em direto. Ah, sim? Ah, foi. Depois do beijo está com problema de tirar o baralho da... Não, o de beijinhos. Olá, Frederico.